Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo do canal Link Gameplay E hoje estamos aqui com mais um, com mais um não, o primeiro vídeo de Survival Craft 2 Como vocês estão vendo aí no início do vídeo Então vamos entrar nesse mundo aqui E gente, é o nosso primeiro vídeo, relembrando, é o nosso primeiro vídeo de Survival Craft Então, eu ainda não construí a minha casa E gente, a câmera não está virando Não vai dar para eu falar assim Então gente, eu vou ensinar vocês como fazer o touro, não atacar você, mas sim atacar a vaca Você faz assim, bate nele e fica só perto da vaca Você vai ver, ele vai subir de novo E vai querer Eu tenho que subir em cima dessa vaca Você vai ver Você tem que chegar Gente, eu vou spawnar um vídeo mais fácil Ai meu Deus Isso me estresse E olha, vou spawnar aqui e bater nele Esse aqui não deu certo Desculpa gente, mas não deu certo Desculpa gente, mas não deu certo Desculpa gente, mas não deu certo E gente, como eu tinha falado Como eu tinha falado Vocês tem que montar na vaca e bater no touro Assim, não vou deixar de sacar Só vai atacar a vaca Isso é o bulbo Mas agora eu não consegui fazer Eu já fiz Então eu não consegui fazer Então eu já fiz Então eu vou trocar de conta E eu vou controlar o tempo Eu não quero que fique mais de noite E pronto Não, ficou mais de noite Eu vou ensinar a vocês Se vocês querem matar um animal muito rápido Sem estar batendo, batendo, batendo e batendo Eu vou ensinar a vocês como fazer Você pega aqui a besta Beleza Pega essa flechinha aqui Aqui Puxa Coloca a flechinha E agora eu vou para a peça do animal Que está ali atacando E olha o que vai acontecer com ele Morreu Pronto Muito fácil Muito fácil Morreu Espera aí Que aquilo não vai dar para fazer O próximo teste Então Eu vou caçar Um campo aberto Ah, aqui Achei Ah, aqui Hum, ae Ah, vocês Vem aqui No Nesse daqui Não Que essa Cerca é muito feia Eu vou fazer um Exemplo com Deixa eu ver Tigre Leão Leão Mas eu procuro um leão Vocês vêm aqui Vocês não sabiam disso Ou será que sabiam E vocês não me contaram É sério Vocês não me contaram Vocês sabiam Ou não sabiam Eu vou ter oito Eu vou ter oito E, gente, voltei. Só que se eu demorei. Só que se eu demorei a chegar, porque meu pai me pediu fazer e eu não consigo. E agora, vamos spawnar os leões. Pai, tem três. Vamos spawnar o máximo de leões possível. E pronto, gente. Acho que tá bom esse tanto de leões. Você vem aqui e vira aqui. Bato! Tem leão ainda morrendo. Mas morreu. Gente! Não! Isso é... Isso é... Eu não sabia. Isso! Não, não, não. Isso não vai passar. Vai passar. Tá, gente. Eu não sabia desse boi branco. Lindo! Não, não, não. Mas foi possível. Ai, meu Deus. Ele é muito lindo. Esse boi branco. Esse boi branco. Ele é... Ele é... Fazer umas cerca de 10 metros. Não, não. Vai, não. Esse cerca eu não quero que meu boi não. Pronto, gente. Morreu. Mas... Como eu spawnei sim... Como eu spawnei 10... Pronto! E... Ai, é... Nossa, gente! Nossa! Bateu na parede. E bateu no leão. Ah! E... É... Volta! É... 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 Um abraço pequeno. Não. É... 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 Uma coisa que me... Uma coisa que me desagradei, gente, aqui no celular no prévio. Não tem laço. É... 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 Não tem laço. É... 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 Misericórdia. É... 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 Eu vou procurar aqui no inventário, ver se tem... Esplandade... Zebra... Polar Bear... Black Bull... Black Cow... Black Cow... Brancão... Coyote... Hum... Vamos ver o que é? É... 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 Mesma se que o que está aqui... É... Black Bear... É... Black Bear... O que é? É, aqui embaixo tem... Piranha... O alto... Dom. Será que é só de enfeite? Será que é só de enfeite? É só de enfeite. É só de enfeite. Tem um banho de sujeito. Vem chegou. Olha isso. É um cara que ele morre, ele é o único da espécie, parece, que eu achei aqui no survival, que até agora eu não achei. Quer dizer, ninguém sabe se ela é um bosta ou se é uma vaca. Tenho que dar um jeito de terro ele pra cá. Se quiser, vai puxar o chão do barco. Porque ele é o piú. Cuidado, a chateira tá aberta. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, se gostaram, já dê se eu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho pra não esquecer todas as notificações de vídeo novo. E fui!